Olha, se você acha que enfrentar ou passar o seu dia com pessoas difíceis por perto é uma exclusividade sua, Gino Camarota, fiscalista, eu vou te falar que aqui eu tô vendo que eu acho que é o mal que todo mundo passa e a gente tá conversando sobre isso. Então, pode continuar mandando sua perguntinha, o Gino já responde pra você, mas agora só tem um toque muito importante. É do Vale Sul Shopping, gente, que abriu os restaurantes da Praça de Alimentação e também Praça Gourmet. Então, vou fazer um convite. Que tal um almoço em família na Cantina da Nena? Ribs Barbecue com amigos no Yax Sticky House ou, quem sabe, um hambúrguer delicioso no Los Angeles Prime? Gente, a Praça de Alimentação e a Praça Gourmet funcionam de segunda a sábado, do meio-dia às oito da noite, tá? E todos os restaurantes estão seguindo medidas preventivas pra cuidar direitinho de cada um de vocês. Vale Sul Shopping, bem-vindos de volta, Luquinha. Bora pra rua agora? É isso? Vamos lá ver onde o Eugênio tá, então. Vamos lá. Olha só, a gente tá falando de pessoas difíceis de lidar no nosso dia a dia, mas também tiveram aquelas pessoas difíceis de lidar no passado, não é, André? Olha, eu tive um relacionamento abusivo, um passado não tão distante, e eu não sei se eu aprendi com isso. Diz pra gente, doutor Camarota, a gente aprende com os relacionamentos do passado e evita que aconteça de novo? Excelentes perguntas, Eugênio. E aí, doutor? É. Como a gente escolhe os nossos relacionamentos, provavelmente esse relacionamento abusivo que ele teve no passado vai ser o próximo dele, porque existe uma coisa chamada, na psicanálise, de compulsão à repetição. Enquanto a gente não faz terapia, a gente não descobre que a gente escolhe o mesmo padrão de situações a vida toda, seja no trabalho, relacionamento principalmente. Vai ser, não vai ser um clone com o qual ele vai se relacionar, mas vai ser uma pessoa parecida, porque faz parte da escolha dele. Então, ó, cuidado com a sua escolha, você mesmo tá receoso com a pergunta que você fez, eu não sei se eu posso, né, eu tenho medo, um receio de ter um relacionamento igual. Pode contar, você vai ter. Olha, receio, né? A Anitta tá ao vivo pra conversar com a gente. Oi, Anitta. Alô, Anitta. Alô. Oi, qual que é a sua pergunta, Anitta? A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, minha Anitta. Eu gostaria de saber como lidar com pessoas difíceis que fazem julgamento sem ver os dois lados da história, principalmente que veem coisas pela internet. Como assim veem coisas pela... Sem saber a verdade. Ah, a tal das fake news, né, que é muito comum hoje em dia. E aí? Dino. Isso a gente não muda, né? Quem tem que mudar é a gente. A melhor coisa é assim, né? Eu não tenho o que fazer com a outra pessoa. Se ela quiser continuar agindo, pensando dessa forma, eu não tenho como mudar essa pessoa. O importante é eu tirar a importância desses julgamentos dela, né? Não adianta eu ficar me perneando, me descabelando pra outra pessoa. O que importa é eu sou eu, né? Então, se eu tô consciente, tô certo de tudo, não adianta eu tentar convencer na marra, né? Então, a outra pessoa vai ter que continuar. É aquele negócio, né? Ela que continue na ignorância. É a maior punição dela. É aquela velha frase, a gente dá pro outro a importância e o peso que é a gente é que dá e não que ele realmente tem, não é isso? Exato. Exatamente isso, Sol. Ok. É exatamente isso. Olha só que interessante. Temos aqui uma querida que ela é bem consciente, viu, Gino? Ela disse assim, ó, sou ríspida às vezes. É impossível. Como melhorar? Ela já deu o primeiro passo que é reconhecer. Isso é muito legal. Isso. O segundo passo, que você já começou uma autoanálise, presta mais atenção em você mesma. Por que que você é ríspida? Em que situações? Tem alguma coisa que dispara o gatilho? Pode ser até um perfume, tá? A gente costuma falar, você sente um perfume e dispara um gatilho. Perfume traz memórias, é coisa de lá de trás. Você não tá sendo ríspida com a pessoa certa na hora certa. Você tá sendo ríspida deslocando pras outras pessoas. Então, presta atenção. É como você sair do corpo e se observar. É como se você fosse no sonho. Você se observa. Observa e por quê? Presta atenção. É um trabalho difícil, mas com o tempo a gente aprende. É isso que a gente faz na terapia, né? Se observa. Observa o teu comportamento. Daqui a pouquinho a gente vai responder. Tem uma pergunta interessante de pessoas bipolares aqui, Luquinha. A gente já ajudou você também. Um beijo pra Lidiane de Jacarei. Tão bonitinha, Sol. Que ela também fala, ai, me acho difícil, explosiva. Quando eu vou ver, eu já falei, perguntando como pode mudar. Bom, o Gino acabou de ajudar você também. Obrigado pela sua sinceridade, viu? Bora saber, então, agora, junto com a Vale Infusões, várias informações pra gente cuidar muito bem da nossa saúde. Olá, meu nome é Fábio. Eu sou médico da Clínica Vale Infusões de São José dos Campos. E hoje nós vamos falar um pouquinho de lúpus em crianças e adolescentes. O lúpus é uma doença inflamatória que pode acometer qualquer órgão do corpo, mas principalmente os rins. Isso é um dos maiores problemas da doença. Essa doença é mais comum em adultos, mas pode acometer crianças e principalmente adolescentes. Na maioria das vezes, meninas. É sendo muito raro em meninos. O lúpus é uma doença que geralmente começa com febre, uma febre prolongada, sem muita explicação, sem outras causas aparentes e muito comumente a gente observa nos pacientes lúpicos uma mancha no rosto em forma de borboleta. A partir do momento do diagnóstico, o tratamento precisa ser iniciado o mais breve possível, porque as consequências dessa doença podem ser muito graves, inclusive em alguns casos, quando não tratados adequadamente até levar ao óbito. É raro, mas pode acontecer se a doença não for tratada. A partir do diagnóstico, o tratamento precisa ser iniciado o mais breve possível, para a gente tentar evitar consequências mais graves. A febre no lúpus costuma ser uma febre muito prolongada, questão de semanas. Então, uma vez que exista uma suspeita de uma doença como o lúpus, é muito importante que você procure uma clínica especializada para ter um diagnóstico correto e poder iniciar o tratamento. No próximo quadro, a gente vai falar um pouquinho de como funciona o tratamento do lúpus aqui na Vale Infusões. Até lá! Vamos ver um xilique de uma pessoa bem difícil? Na verdade, foi intolerância e show de agressividade na cidade de Campinas. E essa imagem viralizou, né? Um homem se revoltou com a dona de sorveteria, depois que ela pediu para que ele usasse a máscara corretamente, porque só estava cobrindo o queixo, não estava cobrindo o nariz. Então, ela pediu, o senhor pode subir a máscara? Mas esse homem, gente, a gente teve até que tirar o áudio, porque ele falou palavrão, xingou a família inteira da mulher, um ridículo. Depois, ele admitiu que tinha passado da conta. Se arrependeu. É, mas... Esse estrago foi feito, né? É. Ainda assim, ele chuta, ele quebra. O marmanjo, ridículo, né? Que vergonha, né, gente? Estava com a mulher também, a mulher dele, você vê que tem até medo dele. Olha lá, que ridículo. Ah, parece criança, não parece? Eu tenho pena. Eu acho que ele não está passando muito bem. Não, eu tenho pena. Está com problema. Está com problema. É problema. O Cebolinha fala problema, ele está com problema. Sério, né? Bom, daqui a pouquinho a gente conversa mais com você em casa, bora para carinho. Oi, sol, oi, Lucas. Abraço, pessoal, falando nisso. Sucesso!